Bom dia gente! Feliz que hoje é sábado, que hoje o Dardo tá aqui comigo, pode me ajudar. Então eu vou começar com um café da manhã muito especial. Bora lá pro quarto dia do desafio. Vem comigo! Hoje então faremos um waffle low carb, que é uma receita muito gostosa, muito saborosa. Eu vou usar aqui a maquininha de waffle pra fazer, mas se você não tem essa maquininha, você pode fazer também na frigideira em formatinhos de panquecas. E vamos lá! Coloquei aqui num bol, vou bater usando um batedor de arame, 4 ovos, 2 colheres de sopa de xilitol, 1 colher de sopa de nata e essência de baunilha. E já mostro pra vocês. Adiciono agora uma xícara de farinha de amêndoas e uma colher de chá de fermento em pó e bato bem. Gosto de colocar também uma pitadinha de sal. Tá pronta a nossa massa. Ó, a minha maquininha de whey foi essa daqui da Britânia. Ela é bem simplesinha, mas funciona super bem. Agora eu vou untar, porque ela precisa de untar com um pouquinho de manteiga. E vou colocar a primeira camada. Ó, como um acompanhamento eu vou fazer como um chantilly assim, low carb. Então aqui tem 3 colheres de sopa de creme de leite fresco, essência de baunilha e de adoçante eu usei xilitol. Agora a gente vai bater bem aqui com o fuê. Ó, batendo bem com o batedor de arame. Ficou nessa textura que eu gosto aqui, bem cremosinho pra passar no waffles. Tá pronta a nossa mesinha de café da manhã. Então eu tenho aqui os waffles. Aí aqui o chantilly. Eu queria achar morango ontem, mas não achei. Eu vou usar abacaxi pra fazer um wiffle doce. Coloca esse chantilly, coloca aqui castanha de caju cortada grossa assim por cima e uma frutinha. Daí aqui a gente tem alguns frios, salame, queijo provolone, peito de peru e cream cheese. Também café. Agora é só aproveitar o café da manhã. A peri tá dando de mamar pro Pedro, então eu vim aqui preparar aqui o franguinho pra gente. Esse aqui eu temperei com sal, pimenta do reino e páprica. E depois eu vou empanar ele com farinha de coco, ok? Aqui a gente vai usar uma cama pra assar ele de tomate e cebola. Tomate e cebola eu temperei um pouquinho com azeite e com sal. Uma pitadinha apenas. Agora vamos empanar. Uma dica legal pra empanar é colocar a farinha dentro do saquinho, né? Aqui eu coloquei três colheres de sopa de farinha de coco. Ah, e essa aqui é a farinha de coco branca, mas pode ser a normal também. Agora eu vou colocar as coxinhas aqui dentro e chacoalhar um pouquinho pra ficar bem empanada. Aqui as coxinhas empanadas prontas pra ir pro forno pré-aquecido a 200 graus. De acompanhamento eu vou fazer de novo aquele brócolis com alho, sabe? E eu separei mais uma vez o talo pra deixar guardado e fazer outro dia aquela farofinha. Eu achei muito boa mesmo. Vale a pena vocês verem a receita de como fazer tanto o brócolis, né? Que é super coringa pra acompanhamento de carnes, quanto a farofa low carb com o talo do brócolis. São dois pratos, assim, muito bons e coringas. Ó, o nosso franguinho ficou pronto. Opa! O marido arrasou na preparação. E aqui estão os brócolis refogados com azeite e alho. E a salada de hoje é só alface com repolho e daí sementinhas. Ficou assim o prato. Aqui a carne, né? O frango, a cebola e o tomate ficaram no fundinho. Brócolis e a saladona. Bom apetite! Ó, de sobremesa agora pro final de semana eu vou fazer um picolé. Eu vou começar aqui num bol com um pouquinho de morango. E leite de coco. Eu vou bater aqui com o mixer, mas você pode também bater no liquidificador. Adiciono também aqui um pouquinho de adoçante. E vou bater. Num outro bol aqui eu vou misturar a nata, que é um creme de leite mais grosso, mas você pode usar creme de leite ou de latinha ou de caixinha. Aqui tem essência de baunilha e também um pouquinho de adoçante. Misturar bem isso daqui. E piquei também um pouquinho de morango. Aí eu vou ter, opa, três coisas, tá vendo? O morango batido com o leite de coco, aqui a nata e o moranguinho. E daí eu vou montar picolé. Eu já mostro pra vocês como que eu vou montar. Ó, então vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho do morango aqui batido com o leite de coco. Daí eu adiciono a mistura lá da nata. E finalizo colocando um pouquinho de morango. Daí é só fechar o sorvetinho e levar no freezer. Gente, agora já são quase seis horas e eu fiz aqui, isso aqui é de iogurte, chia e leite de coco. Aí você deixa a chia inchando umas três horas. Fica muito gostoso. Deixa a chia só no leite de coco e depois mistura iogurte. E por cima aqui aquela castanha de caju farofinha. Novamente aí a Priscila tá cuidando do Pedro, então eu vou mostrar pra vocês pra gente fazer um pão de queijo low carb. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de farinha de coco, um ovo, uma xícara de queijo ralado aqui, tenho meia xícara de parmesão e meia xícara de provolone. 60 gramas de cream cheese e uma colher de chá de fermento em pó. Agora a gente vai misturar tudo num bão. A gente começa mexendo com uma colher e depois mexe bem com a mão pra ficar bem urgente, tá bom? Ó, a textura ficou assim. Agora com uma colher a gente vai fazer as bolinhas. Falava lá em oito. Aqui tem uma forminha untada. E ali, ó, vem cá mostrar o Pedro. Aqui tá o papai e o Pedro que tá na hora de tomar banho, né Pedro? Ai meu Deus. E esse é o resultado do nosso pão de queijo. Fiz aqui um suco verde bem gelado pra acompanhar. Agora eu vou dividir com o marido, quatro mil, quatro dele. A gente já comeu uns aqui. Eu moro num apartamento, mas aqui do lado de fora, na sacada, eu tenho plantado algumas coisinhas que eu gosto muito. Vim dar uma mostrada pra vocês. Aí eu tenho aqui alecrim. Nossa, tá um pé bem bonito. Aí tem salsinha aqui. Temos também hortelã. Hortelã, manjericão e aqui erva cidreira. As outras são, é, tipo plantas assim bonitinhas, sabe? Não são ervas. Mas eu adoro esse cantinho. Ó, tô aqui com o picolé. Fica muito gostoso, gente. Se vocês não têm, é, a forminha de fazer sorvete assim, é, dá pra fazer em copinho de café daqueles reciclável. Fica bom também. E agora eu vou aproveitar o meu sorveteinho, assistindo Donkey Kong. King Kong. King Kong. De o que? Ah, e assistindo o Pedro também. E é isso, gente. Mais um dia vencido, quarto dia do desafio. E sábado, assim, é um dia muito gostoso, porque o Dario me ajuda muito aqui com o Pedro. E, ah, é sempre bom, né? Ter alguém que fica com você, que te ajuda. E ele é bem parceiro, assim, né? Graças a Deus. Vocês viram várias vezes ele ajudando, né? E foi bom o dia. É, eu achei que sempre, né? Sabe, domingo é dia mais difícil. Porque a gente fica em casa, né? E fica mais ocioso. Então dá sempre mais vontade de comer. Mas eu dei algumas dicas legais pra vocês, né? Vocês viram, tem o bolo, tem o sorvete. Lógico que se você for fazer uma dieta bem restritiva, ou se você comer só verdura, legume e carne, você vai emagrecer mais rápido. Mas não é todo mundo que consegue. E essa dieta, ela é boa por causa disso, né? Tem várias opções. E você consegue comer saudável e comer bem, né? Comer um docinho, comer uma sobremesa. E é isso. Eu quero que vocês me contem aí o que vocês estão achando. Aqui na descrição do vídeo tem uma lista de compras. Quem quer começar a fazer agora, de repente, né? Chega nesse vídeo aí. Não pegou o primeiro, mas não tem problema. Pode começar daqui, assiste os outros pra pegar ideias. Eu tô tentando responder vocês sempre lá no Instagram, que é uma mídia rápida. E estão me perguntando também por que eu não coloco as receitas aqui. Então, tá sendo muito rápido os vídeos, né? Eu tô fazendo um por dia, editando à noite, colocando já. Então, eu não consigo digitar todas as receitas. E daí, o Instagram é uma mídia mais fácil de postar. Então, eu consigo fazer isso amamentando. Então, eu peço desculpa aí quem não tem Instagram. Mas fala pra criar, né? Porque se puder, se quiser, além do meu perfil, né? Dos meus Instagrams, que tem as dicas. Tem vários outros também legais, que tem dicas de receitinhas e tal. Então, é uma mídia bem fácil, bem rápida pra esse tipo de coisa. Até pra conseguir receitinhas low carb também. A nossa janta acabou sendo pão de queijo, né? Eu tomei mais uma xícara de café, que eu não filmei. E foi isso. Foi um dia bom, foi um dia gostoso. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. E amanhã, domingo, tem vídeo, né? Quer dizer, pra vocês o domingo vai cair na segunda. E hoje o vídeo de sábado vai passar pra vocês domingo. Mas final de semana, estamos fazendo o normal. Obrigada por nos assistir até aqui. Beijão e até amanhã. Tchau!